Salve, rapaziada. Começou o nome de novo aí pra vocês. Vai ter um amistuzinho hoje na casa do atleta aí. Casa do atleta vai ser entre vocês. Os caras estão chegando aí. Se alguém quiser marcar algum joguinho com a gente, pode chamar no WhatsApp e é isso, beleza? Tamo junto, é nóis. Acompanha o jogão, vai ser bom, hein? Êêêê, atrasado ou não, Sirão? Sabe? Que boa. Vai se trocar lá, rapidão? Fechou. Aí, rapaziada, o time dos caras vai se trocar lá. O time tá aquecendo aqui. E aí, preparado? E aí, boa. Fazer live? Vai fazer? E aí, bora? Reuni o pessoal aqui pra conversar, pra começar. Bora lá, juntar ali, ó. Êêêê, vamos ali, vamos ali, vamos ali. Ei, vamos lá, conversar lá, ó. Rapaziada, ó, primeiro jogo nosso aí, mano. Vamos jogar com vontade, seriedade, trabalhar a bola. Jogar consciente. Quem foi nos treinos aí, não pegou muito bem a jogada ainda, porque tá começando. Mas vamos aí, mano. Tem que estar colando sempre nos treinos. Ir pra cima aí. Finalizar. Não ficar brincando, vamos jogar a sério, mano. Não tem essa de ficar dando pisadinha, voltando pra trás. Se der pra fazer gol, vamos fazer gol, mano. É, rapaziada. Trabalhar a bola e é isso. Mano, felicidade aí, porque era um sonho do Renan, tá num projeto principal desse. Pra vocês pode ser só um amistosinho, mano, mas pro Renan, pra gente aqui que tá na batalha todo dia, sabe que, tipo, é um legado que a gente vai deixar pra outras pessoas que querem entrar em campeonato, campeonato forte de extra. Então, mano, começa hoje aqui. Hoje é o primeiro jogo, tá ligado? Então, vamos começar com o pé direito aí. Vamos começar com vontade. Quem tá lá nos treinos sabe a cobrança que eu tenho. Eu sou o cara mais chato. Mas eu me cobro também pra caralho. Então, hoje aqui, ó. Soneca trabalha pra caralho. Veio de longe. Veio de longe. Veio de perto, mas tá com nós também todo dia. Liga, sentindo. Então, mano, vamos lá, cara aí. Entendeu? Todo mundo aqui, ó. Sabe jogar. A gente se conhece. Isso que é da hora. A gente quer manter esse clima aqui. Casa atleta, mano. É família. Todo mundo aqui é parceiro. O nóis desenha. Mas na hora do jogo, pio, pautora. Então, vamos jogar aí com vontade, mano. Vamos deixar o ligado. Porque não vai ficar pra gente. Vai ficar pra outras pessoas que vão vir. E vão participar do time também, entendeu? Uma coisa. Rapaziada, é projeto futurista, mano. Vamos levar como motivação que ele escolheu a cada um aqui a dedo. Pra começar o sonho dele, mano. Tá ligado? Então, vamos honrar o cara que escolheu o nóis a dedo, viado. Ele não chamou um doidinho aí, mano. Chamou cada um que sabe jogar a bola, tá ligado? Então, a gente aqui não tá de brincadeira, mano. Porque, querendo ou não, pode ser que não seja campeonato. Mas é o começo do sonho do cara, parça. E pode ser o nosso também, mano. E a gente faz parte desse sonho, mano. Tá ligado? Que honra que a gente tem de um ícone, tá ligado? Do YouTube, chamar a nós, parça. Pra participar do sonho dele. Então, vamos jogar com honra e com vontade, parça. Não só por nós, mas por ele também. Rapaziada, é só o primeiro jogo, tá? Jogo de ida, vai ter o jogo de volta. Eu vou querer todos presentes, beleza? Se não puder aí, pode acontecer em previsto. Avisa. Mas eu quero manter o mesmo time que tá aqui hoje. E lá no segundo jogo, né? E na hora do jogo também, agora falar de jogo, mano. Não vamos avacalhar, vamos incentivar, entendeu? Eu não quero ninguém gritando um pro outro. Eu quero incentivo aqui. Todo mundo aqui é parceiro, mano. Se for pra gritar na orelha, vai gritar, vai ouvir. Se errar, desculpa. Vamos lá, conserta na próxima. Não quero que pare na jogada. Quero que continue até o final. E vamos que vamos, mano. É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Já era? Rapaziada, só depende de nós. Aqui todos sabem de onde a mão. Todos aqui, a equipe é muito boa. E é isso. Só depende de nós. Vamos colocar o pé nos caras lá, mano. A gente não conhece os caras. Provavelmente... Bora aí, Renan. Quem vai sair jogando? Ó, eu vou começar. Na KC, mas eu vou começar. Tá eu, Nike, Lucas e Guimar Contes. Tá. Fechou? Tá. É isso. Bora aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos parar, bora. Vai começar jogando? Guarda meu celular. Caralho, Renan, tacou 10. Que moral, pai. Olha o tempo aí, Leandro. É o quê? Aí você já acaba. Olha o tempo aí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aplausos 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 VU Aplausos Fundo! Fundo! Nossa, o punho foi foda. A opção do gente jogou bola com Performance Boca do prestHA. Falando ao dia! Lançado do Esther! Mais um desfileiro! Vamos três! Vamos três! Na posse deles, hein, professor? Tá jogando o suelo, hein? Moleque, acelera o barulho aqui, ó. Mas não adianta não querer acelerar rápido, é na hora da marcação. Se você tá carregando a bola, tem que descer, tem que movimentar certo. Tem que dar, tem que abrir. Tem que ir pra cima, tem que ir pra cima, tem que ir pra cima. Os gols saiu, os gols saiu, porque tem paciência. Toca, anda, toca, anda. É achar a bola na frente. Uma hora vai sair. Os quatro tá lá. Não tem como nos enfrentar lá. Traz os caras pra cá, trabalha um pouco a bola, depois avança. Os caras tá marcando o quadrado baixo. Isso, sobe, sobe. sobe pra pôr no pé. Sobe pra pôr no pé. Oque. 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 Ia te abriu. Oque. 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 Oque, oque. Oque. E aí, tem que, até lá? Oque. Acabou? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.